Música Depois do primeiro baião a gente vai dar o boa noite Por enquanto é só isso mesmo, até de madrugada Vem lá companheiro, por favor A lua no céu brilhando nessa noite de alegria Reencontrando a colegas no peço da poesia E conhecendo um amigo que ainda não conhecia Música Mãe cantava e eu dormia Mãe cantava e eu dormia Recordo o sagrado canto Depois de adorbecer Mãe me cobria com manto Lembrando essas coisas virgem Eu vim cantar no acalão Música Escutando esse seu canto O assombro deu um rito Música Que você sabe cantar até as pragas do Egito Escrevendo a natureza e os quadros do infinito Música Música O velho não tem mais grito como tive no passado Cantava duas, três noites e não ficava cansado Mas pela prática que tenho Mas pela prática o que tenho lhe farei acompanhado Mas não lhe está atrasado Que ainda tem cartaz São Bessa é um carro novo Que passa veloz demais Eu sou cachorro de pobre Que tem um correr atrás Cachorro morre e não faz O que você está fazendo Morre de fome e não come Do que você está comendo Morre de sede e não bebe Do que você está bebendo Música Eu soube velho me lambendo Deitado todo batente Música Observando você O mastro encandecido Que é anjo que veio do céu Pra vir cantar para a gente Música Este jovem experiente começa a armar a punca Pega o banco da prazer Como quem arma-se nunca de brilho Que ninguém tira mesmo comente maluco Quem ouça não se cutuca Pois é muito perigoso Eu estou lhe contemplando O seu verso sabroso É o filho mais ilustre Da velha Antônio Cardoso Onde o leite é gorduroso E o canário trinta mais O feijão tem mais sabor E o milho dá mais cartaz O grão dá muito mais massa Do que essas que se traz Música Sua arte tem cartaz Em tudo tem maestria No leito, bicho, na chula No pouco e na poesia Que é um dos grandes gênios Que nasceu lá na Bahia Se lá na minha Bahia Fosse nascido um rapaz Que diz o que você diz Que faz o que você faz Se fosse ele o meu parceiro Eu cantava muito mais Música O meu verso se desfaz Hoje aqui no Acalanto Quero dar que nos acorde É para ceifar meu pranto Eu posso viver em cem anos No canto assim do seu tanto Música Se for mentir pelos tantos De anos que eu tenho cantado É difícil acompanhar Pois já vivi um bocado Só não posso equilibrar Se o seu talento é improvivado Música É feliz e sorridente Sabe puxar na viola Sabe agradar no repente E antes de bullying morrer Ele enterra muita gente Ele é quase a dólar Sem te dizer isso eu queria Cantar contigo me deixa Com bastante euforia Só quem faz uns treze pontos Num jogo da loteria Você é minha maravilha Na praça até a matriz Não sou eu que tô dizendo O povo todo é quem diz Quando eu cantar do seu tanto Eu já posso morrer feliz Música A boca que sempre diz O que o dono está pensando Mesmo que o coração Fique de perto Tegando Deus é testemunha viva Do que aqui está se dando Quem me escuta cantando Contempla a sintonia Dos anjos de um lado do céu Que Deus é a Ave Maria Que veio cantar pra gente Embaixador da Bahia Escutar em cantoria Diz vai descendo uma grossa Dedivendo esta viola Numa toada gostosa É mesmo passar a tarde Tomando uma Chupando uma manga ronda Amém Oi, Jesus Quem quer Cabocla e mais eu Morar lá no meu barraco Numa casinha de chupapo Cobertinha de safé Caboclo sério Eu não iludo Meu barraco tem de tudo Que tem na casa de pobre Tá até sobrando uns cobre E só tá partando mulher Se você for Lhe agarando o certo Como a sua honra E passo a fazer em seu nome Por quinta e papel E dando uma sábio E o sol Mas preciso de um xodó Pra me fazer Papo net Aperparar meus cafés E brigar De vez em quando Eu sou manso Sou assustegado E nunca mulher alheia Sem vela bonita ou feia Eu olho com sapadice Esse é meu redome Se você for Mas assume um trato E compre isso Não tem quem me limpe disso E não tem disso Eu sou também Respeitador Com outra mulher Falo pouco Se por acaso Um caboclo Desses que Verem no mando E mexer com Mulher minha Deixa de comer farinha Na leio sarto Por riba E no aço Da parmaíba Dão banho Morro de sangue Pois não nasci com filho Não sem nenhum jeito De palhaço Eu prescigo no mesmo traço Do meu pai Na mesma linha Véio Que nunca me enfia E sempre, sempre dizia E pico inchado De fé Respeito Todas as mulheres E amo Solvente a minha Mas meu defeito maior É estragar a minha instituição Meu defeito maior É estragar a minha instituição Eu bebo muito E nessa mão Nada fica Tudo passa Eu vendo tudo Tudo empenho Eu troco tudo que tenho Troco feijão Por farinha Mas também Com mulher minha Não é negócio Eu faço Aê Obrigado Obrigado Obrigado